Tanta luz e a luz do dia que ouviou, que me fez ver a vida com o mundo mais fôs. Abandonado, apaixonado, magoado, faz de novo afogado, descimento mais de amor. Tanta folia pra quem me refeiou, tanto remédio pra quem tem um tomou. Oh, que a madrugada e o ar é iluminada, a mais nova dor que amada, que meu coração esbanhou. No fundo dos seus olhos pude ver que meu amor não tem valor para você. Tem coisa que não dá pra enxergar e quisermos te amar, falo com o teu olhar. Tanto querer me fez sofrer, sofrer demais. Sem perceber, sofrer assim, sem ter porquê. Quero sorrir e virar pra brilhar outra vez. Tanta luz e a luz do dia que ouviou. Tanta luz e a luz do dia que ouviou. Tanta luz e a luz do dia que ouviou. Tanta luz e a luz.